Um dia eu vou ser eu, pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho, e um dia vai ter um monumento com o meu anjo Estudo Vezé, MC Nau Pode me chamar de velho, velho, velho Olha essa minha cidade, nunca me pujo aqui com a metade Ah, não sei o que mando na cidade, dano e montando o salto da vontade Olha esse símbolo nas minhas cruzas Ah, não sei o que eu ia te encher na casa Ah, não sei o que eu ia te encher, não sei o que eu ia te encher Olha só, não faz o que eu faço pra certo E eu vou ser eu, pra carregar a vontade do fogo Eu sou de dois votos, eu também não entendi toda realidade Enra o que me restou, por que eu sou o seu pai Pois não se sinta sozinho, fizemos um sacrifício Mesmo que eu sou mãe, eu sou morrido Seu coração, nós vamos ter sem brigar um tipo Quem é que eu observo essa ruir De cima a lideira nos pinjas Disposto a ter sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia eu vou ser eu, pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu ombro